Oi meu povo, tudo bem? Olha só, pensei em dividir com vocês, pensei não, tô fazendo já, os meus combos favoritos de lápis e batom na cor nude, vamos começar assim? Tá, então hoje eu tô com o da Balne, Balne Cosméticos na cor nude, que é esse tomzinho aqui, ó E o batom de Eudora, que é esse Eudora Glam, na cor Rosé Delicado, que é esse aqui Vamos ver como é que fica? No vídeo anterior eu gosto de aplicar o batom primeiro, ele é bem mate, tá? Tem que passar com cuidado, ele é bem mate Mas ele é um tom neutro, bem bonito Aí eu venho com o lápis E fica assim Gostaram? Me conta aqui Eu gosto de usar essa boca, pra mim ela fica um pouquinho mais apagadinha Com maquiagem mais forte nos olhos, ou um blush mais exagerado, como eu tô hoje, tá? Eu acho que fica mais harmônico Beijo, até a próxima